Deixa... Entra aí, pra gente tentar entrar na tumba, filho. Pera aí, que eu tô cheio de item aqui, mané, que eu peguei daquele cara. Eu vi, na hora que eu abri o Lúcio, ele, o Lúcio sumiu. É. Tuba tá mais rápido. Eu tô com uma espada aqui pra te dar, mané. Então entra aí, entra aí. Tá, pera aí. Aqui mesmo? É, pra gente ir pra tumba aí, se a gente achar tumba aqui. Ah, beleza. Os malucos tá na mão, tem que ficar junto, hein. Espera o tubo aí. Beleza. Eles jogaram a cura, mané. É, o escudão. Cadê tu, Balto? Ah, vamos embora. Não vai dar mole, não. Vamos pagarzinho pro meio aqui, ó, pra ver se a gente achar a tumba. Aqui tem uns giga... Ó, um aqui, um aqui embaixo. A tumba ali do lado. Vamos cercar ele, vamos cercar ele. Beleza, beleza. Isso. Não, não, já era, já era, já era. Vai morrer pro tubo aqui, ó. A gente tem que tentar digitar. Digitar não, parceiro. Aqui não. É o Frank. Ah, você não fez parceria lá? Fez. Não. Ó, meu bonequinho foi pro outro lado. Olha lá, os midiavirão pra casa. É, esse daí dá pra gente pegar. Cercai ele aqui, Balto. Não, não. Vai, vai, vai. Cara, cara, tem que desistir, pode desistir, cara. Você não vai conseguir, não. Que duvido. Caraca, Balto. Cercai ele aí. Quase que o meu bichinho deu na porra. Não, não. Vai girar pra trás. Eu fui rir, mano. Eu fui rir. Ó, agora esse bicho tá com a magia aqui, menino. Olha lá, lá, lá. Vai ter como não. Isso vai ter como. Cuidado que ele vai... Se ele voltar pra trás, dá uma porrada nele. Agora, Balto. Dá uma parada nele. Não, aquele T. Não, com o meu bonequinho... É, dá aquela paradinha. É. Vamos matar logo esse puto aqui, ó. Cara, chato aqui, velho. Vamos pra tumba. Tumba-lacatumba. Não, tem aqui a dupla aqui do bicho. Vambora. Cara, vamos, vamos, vamos. Vamos dar uma coradinha. Vamos dar uma coradinha. Cheguei. Tem aí? É, meu tá enchendo isso aí. Então, vambora. A tumba aqui, ó. Tem uns caixote ali. Vão viver esses caixote aqui primeiro? Eu acho que eles abriram. Será? Vê o de lá que eu vejo de cá. Tinha um cara aqui, um cara aqui. Uma telha aqui tá aberta. Vamos na tumba. Vamos, vamos, vamos. Ah, moleque. Lá na tumba, lá eu te dou a espada. Caraca. Matamos pra caraca, malandro. Olha aí. Tá doido, tamo do maluco. Deixa eu... Ué? Olha lá, aí cada um pega um loot, hein? Que loot é esse aqui? Ó, já ganhei um outro. Já? Já limpou aqui, já? Boa. Joguei a espada nesse loot aí. Beleza. Peguei um item diferente aqui. Beleza. Cada um pega um loot aqui. Aqui? Aqui tem dois. Tu já pegou? Não. Já tava aberto. Ah, já tava aberto. É, já tava aberto. Não sei se ele morreu aqui. Ó, peguei alicate. Ó, aí sim. Entendeu? É, vou lá, vou lá. Ih, aqui, aqui, aqui. Eu peguei aqui, eu peguei aqui. Aí, que tomou barro. Aí vai atrair aqueles bichos. É, deixa os bichos mais atrair. Ele vai morrer lá. Não, mas é porque eles já tinham visto a gente. Aê, moleque. Aí tá mal, mano. Aí tá mal. Se a gente morrer aqui também, Balta. Deixa eu curar uma curada. Se a gente morrer aqui também, porque eu tô com muita coisa que a gente precisa, hein. Vamos morrer lá. Beleza. Aí. Ah, caraca. É, tô aqui na flecha, na flecha. Afastei, afastei. Caraca. Largou o tuba. Aqui. Aí, cai, mano. Tô morrendo. Ah, caraca. Caraca, mano. Será que dá pra curar? Deixa eu ver. Tá, tá curando, tá curando. Tá curando. Cara, como é que tu conseguiu? Eu só apertei o botão em cima. Ih, 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 moleque. E agora? Tuba, levanta. Ih, olha lá. A vida enche. Ih. Pô, a vida enche todinha, mané. Porra, que isso, hein. Ah, vamos matar esses putos. Humildinho, humildinho. Ele já, ele tá de frente? Não dá pra ir de frente. Não, tá não. Não, ele tá. Ih, cara, que ele vira, mané. Ele vira, ele não dá não, isso aqui. Ah, é? A flecha não dá não. É, essa da flecha não dá não. Quer que eu te cureia? Já, já eu tô com vida aqui. Tô, curei, curei. Ih, é, tem um loot aqui, ó. Uh, 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 uh. Ah, galera, tão invadindo aqui, hein. Boa. Vamos pegar logo ali? Tem dois lutezinhos ali, ó. É um pacado. Vamos matar logo aqui? Esse aqui, ó. Que o arqueiro é mais fácil. Ah, vou ter que pegar ele aqui, cara. Vou ter que pegar ele aqui, que ele já foi em você aí. Ele já te viu. Beleza. Caraca, malandro. Demora a morrer, né, cara? Porra, cumpadi. Aí. Você falou. Minha arminha já tá indo pro Beleléu, mané. Minha arminha já tá indo pro Beleléu. Dois pregos. Dois pregos? Show. É. Só tô com... Se tu tiver arma sobrando aí. Ô, caraca. Isso também desse aqui, velho. Caraca. Ih, rapa, não. Que isso? Esse nós matamos ontem, pô. Caraca. Lembra? Ali ele entrou um play. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vá, 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 vá. Deixa ele sair, não. De novo, ela safada. Mas ele veio pegar o loot dele, mano. É maluco insistente da porra, mano. Ele vai chamar os caras. Deixa ele lá, deixa ele, deixa ele. Se esse cara vir, a gente vai ter que sair, velho. Ele tá trazendo pra cá, velho. Vou subir, vou subir, vou subir. Caralho, mano. Olha só que desgramado. Me deu soco ainda, velho. Filho, não dá pra gente sair, não? Eu saí, eu saí. Eu não consegui sair, não. Já era. Morreu? Não, ele jogou a cura. Tá todo mundo em mim aqui. Ele não, ele não conseguiu sair, não. Os bichos estão te matando? Não, um grandão foi pra lá, pá. Desce aí de novo. Desce aí que ele morreu aqui. Caraca, isso aí, você tá vindo só pra... Safado, mané. Ó o grandão aqui. Aí, 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 foge. Nossa, xixão. Dá pra matar ele, não? Tô tentando aqui. Ah, vamos matar esses putos, mas. Vamos matar esses putos. Ah lá, tá sem vida, tá sem vida ele. Vamos matar esse daqui. Caraca, minha arminha. Ah, moleque. Aí sim, pra ter a corda aqui, ó. Show. Esse é o grandão, será que esse grandão dele é forte? Ah, mas foi esse que a gente matou, não foi? A gente matou ele. Vou colocar o bichinho aqui, peraí, eu invoquei. Caraca. Ah, não entendi nada aí, tu foi lá pra cima dele. Nossa, esse cara aqui é forte demais. Ai, deixa eu jogar um negócio nele aí. Aí, joguei. Paralisou, vai lá, vai lá. Vai morrer agora pra gente. Boa porra. Morre, seu puto. Vou curar, vou curar, vou curar. Ah, nós estamos com a arminha fraca, mané. Ih, vamos pegar logo aquele ali, ó. Não, a gente... Caraca, vamos por aqui, ó, Balta, ó. Ó. Eu acho que ele não vê a gente, não. Mas a gente pega ele aqui, pegou ele aqui, já era. É, ele era. Então, vamos lá até aqui. Peraí, deixa ele chegar junto. Esse porrete é lento, mané. E é o grandão, hein, Balta, é o grandão. Peraí, vamos. Ó, peguei esse puto aqui, ó. É, pega um que eu pego o outro. Que isso, mané. Caraca. Não veio muita coisa boa, não. Eu vou deixar a carne aqui, quer não? É isso aqui. Caraca, tô com muito... Tô com... É, aqui é o... Isso aqui é o quê? Tem óleo aqui, mané. Caraca, tô com muita... Vamos lá matar ele? Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí que eu vou jogar um negócio aqui. Deixa eu ver se vai nele. Aí tordou, tordou. Aí tordou o forco, velho. Pô, distrai ele pra ele matar esse aqui, Balta. Vê se consegue distrair ele. Tô matando ele aqui já. Toma. Porrada de misericórdia. Sim. Pegou a cerveja? Não. Eu que peguei, eu que peguei. Vou jogar aqui pra tu. Pulei aqui, pulei aqui, pulei aqui. Ele tá fugindo, tá fugindo. Será que é aquele puto de novo? Deve ser. Safado. Não vai conseguir fugir. Dá uma porrada nele. É ele. Pilantra. Já sabe. Já sabe. Só pra passar a piada. Esse daí se foi inscrito. Ele fica tentando atrair os caras. Toma na... Não, velho. Nossa, que coisa de coisa. Ele tá pegando nossas coisas, safado, mané. É mesmo, velho. Ele vai lá, pega uma paradinha lá. E nossa... Minha arma tá acabando, mané. Só tô com aquela outra lá, mané. Caraca, ele deve ser novo no jogo. Não deve ter armamento. Caraca. Chora. Tordoei, tordoei. Não, tordoei. Boa, 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 boa. Mas já era. Já era, vai cair. Caraca. Pegou, mané. Caralho. Caralho. Vou morrer, malandro. Nossa senhora. Caraca, deixa eu me curar aqui, balta. Matei, matei, matei. Caraca, malandro. Você tá louco. Deixa eu curar aqui, mané. Se esse aqui for o boss, a gente vai conseguir matar, né? Ih, ali. Caraca, aquele ali é diferente, mané. Vai, não. A gente vai conseguir matar aquele não, mané. Vamos tentar pegar aquele loot ali. Vamos conseguir matar, né? Melhor a gente ir embora. Vamos tentar pegar esse boot aqui, ó. Boa. Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos ver se tem uma arma aqui, ó. Vai ver os dois, vai. Ai. Caraca. Ai, ai, ai. Caraca, foge, foge, foge. Vamos trazer ele pra cá. Vamos trazer ele pra cá. Tô com vida cheia, ó. Já dá pra matar logo ele aqui, ó. Boa, boa. Que ele tá... Ele fica na... Caraca, mané. Esses caras aí é top, hein. Caraca. É, filho. Pegar mais... Pegar aquele loot que tá lá no canto. E a gente vai embora, filho. Pega lá, pega lá. Caraca, moleque. É que é boss ali. Não vai rolar da gente matar. Não com essas armas aqui, né? Boa. A gente vai embora. Que se vier uns play, a gente passa. Vai matar, porque eu não tenho nada. E o problema é a gente sair lá e conseguir... Vamos sair junto. Sair junto.